Eu acho que a gente pode melhorar a vida de muita gente, fazendo piada também, fazendo graça, mas principalmente participando do Teleton 2008. Acho que é um evento importantíssimo que o SBT dá essa força, dá essa moral e não custa nada participar. Quer dizer, custa um valor pequenininho que pra você não vai fazer falta nenhuma. Então gente, esse ano vamos colaborar com força, vamos colaborar com fé e vamos ajudar aí o Teleton a aceder e fazer um país melhor. Tem que começar em nós. Eu espero que comece em você e que você não espere por ninguém. Tá bom gente? Nós somos os 10 necessários e foi um prazer participar aqui com vocês.